E aí galera do canal Inforo Net TV, tudo bem com vocês? Mas nesse domingo, abençoado por Deus, vamos fazer o bem sem ver a quem? Em seus votos do canal Inforo Net TV Se você não for inscrito no canal Inforo Net TV, se inscreva no canal Inforo Net TV Ative o sino para receber todas as notificações do canal Inforo Net TV Nesse domingo, abençoado por Deus, eu venho trazer conhecimento para vocês Eu venho trazer para vocês o que você pode, como você pode homologar um TV Box Qual a resposta da Anatel para 2023 e para 2022? Tem muita gente que está com medo de 2023 E antes de começar esse vídeo, eu quero deixar um informativo para vocês Chegando aí o Natal, se você puder matar a fome de quem precisa Se você puder ajudar uma família, ajude a família que a gente está passando em um momento muito difícil Esses são os votos do canal Inforo Net TV Mas vamos para o tema do vídeo, tá? Eu vou se basear esse vídeo na lei, tá? Quero falar para vocês que eu vou basear esse vídeo no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor Artigo 1º da Constituição Brasileira Portaria 157 da Receita Federal Lei 8078-1990 Baseado em 4 leis A gente vai ligar para a Anatel e saber o que é que você pode fazer Porque a entrada do TV Box no Brasil é 100% legalizada E temos uma portaria 157 da Receita Federal Que te dá todo o direito de você importar um Box da China De você ter um TV Box Você quer saber mais? Essa ligação para a Anatel Depois da nossa vinheta, família Depois da nossa vinheta, vamos para o nosso vídeo Vamos ligar na Anatel para saber a resposta da Anatel Primeiro eu quero falar para vocês que a Inforo Net TV Tem os melhores TV Box Um TV Box que cabe na palma da sua mão Com muita tecnologia do canal Inforo Net TV Quatro servidores aleatórios Quatro aplicativos P2P Suporte técnico qualificados com técnicos ITI Um Box homologado pela Anatel Um Box com 80 mil em conteúdo E você não paga nada por mês Nosso Televendas está aparecendo no seu monitor E na descrição desse vídeo Vocês já anotaram para a gente começar esse vídeo? O melhor TV Box para dar interatividade a toda a sua família Está na Inforo Net TV Agora vamos começar esse vídeo, tá? Já anotou o Televendas, né? Vamos ligar para a Anatel Vou fazer esse vídeo sem corte, tá? Vamos lá Vou botar aqui na minha voz Vamos lá Você ligou para a Anatel A Anatel está realizando a pesquisa De satisfação e qualidade percebida Dos serviços de intercomunicação Ah, também coloca na descrição desse vídeo Que a Anatel já fez de bom para você Coloca aqui na descrição do vídeo Regulamentação é muito importante Para a melhoria dos serviços Se você tem problema com sua prestadora E quer registrar uma reclamação Digite um Para pedir uma informação Sobre regulamentação ou outros Regulamentar, claro Vamos para o setor específico Regulamentar Ele tem que saber tudo Para agilizar o seu atendimento Por favor Digite o seu CPF Espera aí que eu vou digitar Sua ligação será encaminhada Para um de nossos atendentes Não vou fazer esse vídeo sem corte nenhum Essa ligação poderá ser gravada É, a gente está gravando também A Anatel, Getúlio Boa tarde Qual é o que eu falo? Você fala É, quem eu falo por gentileza? Getúlio Oi Getúlio Tudo bom com você? Tudo bem Qual a informação que eu desejo? Getúlio Eu queria saber Como que está Para regularizar um TV Box Pela Anatel Para que você possa regularizar um produto Você pode estar acessando W, W W .gov Certo .br Certo .br .br Certo Lá o seu clica na opção Regulado Certo Em seguida Censificação Certo E lá vai ter a opção De orientações Para certificar produtos Tá E deixa eu te perguntar uma coisa É, a gente fazendo Todo esse procedimento O que a gente precisa de documentação Porque esse aí é um setor Para regularização de produtos Né A gente vai precisar de que? Pronto Mas deixa eu te falar É porque o que que acontece Eu importei uns TV Box É, da China E esses TV Box Foi para a Anatel E depois voltou esses TV Box A Anatel não É, deixou a entrada dele Era para É, pedir para fazer A certificação desse TV Box E ela não deu nem a sua opção Ela pegou e já Pegou e já mandou voltar Tá entendendo? Por isso que eu estou te perguntando Eu entendo A resposta dessas informações Ele não tem acesso No meu sistema E isso eu conto Ele verifica diretamente Com o próprio site da Anatel Todas as informações E lá também ele tem Um e-mail de contato Para que ele possa obter Informações Sobre a homologação do produto Pois é, mas eu já entrei Nesse site que você falou E eles pedem Para entrar em contato Diretamente com a Anatel Porque esse aí É um setor de especificação De você certificar Por isso que eu estou te perguntando A Anatel primeiro Ela não tinha que notificar A pessoa Para fazer uma certificação Desse TV Box Para depois Se a pessoa não certificar Mandar para a China de novo É porque o site Manda para vocês Olha que está Uma discordância muito grande Quando entra nesse site Eu já entrei nesse site Ele diz para maiores informações Entrar em contato No setor de certificação Que é o setor Que eu estou falando com você O setor que você entra em contato Para as suas seções Reclamações Contra operadoras De telecomunicações Obter informações Não, não Eu entrei Eu entrei também Não, eu entrei No setor de certificação E deixa eu te Aproveitar e te perguntar Uma coisa A Anatel Diz que Eu estava olhando No site Que ela só Ela só Vamos dizer De 100% Da internet Ela só Comprova 80% Não é errado Não ela fazer isso Não? Bom Essa aí está Uma regulamentação Realizada Pelo próprio Anatel Ela segue Conforme as regulamentações Exato Exato Mas não tem um artigo 66 do código de defesa Do consumidor Que fazer afirmação Falso ou enganosa É crime Vamos dizer Se você chega e compra 10 pão na padaria E recebe só 8 Você não acha que é errado 80 megas Você vê como é que o brasileiro Ele está com problema De saber como homologar um produto Porque eu entrei Está entendendo? Na função de homologar um produto Eu não entrei na opção De fazer uma reclamação Para a operadora Porque as operadoras Quando a gente reclama Para a Anatel A Anatel Não faz nada Só faz a reclamação E a operadora Continua Deitando Enrolando Se tem esse Eu compreendo O número 1331 Quando o consumidor Entre em contato Tem 3 opções Que é Uma para ele falar Para o atendente Uma para a solicitação E uma para a informação E dessas 3 opções É apenas para operadoras De telecomunicações Porque a gente abrange Informações Sobre homologação E entre outros assuntos Que é responsável Pela Anatel Está certo Então pronto Então eu Entre em contato Com a Anatel Para homologar Algum produto Aí todo o passo a passo A gente passa Para que ele possa Atestar o site E lá vai ter incluído Todas as informações necessárias E um e-mail Para que ele possa Entrando em contato E eu conseguir mais informações Sim, mas Se o senhor desejar Eu também Que eu possa abrir Um pedido de informação Para a própria agência E o senhor recebe Um retorno Sim, mas O que que acontece Mas no site Diz para entrar em contato Com vocês Está entendendo Porque você sabe Que o TV Box A venda dele no Brasil Não é proibida Então você pode Qualquer brasileiro Pode homologar Um produto Que é tanto Que é tanto que já tem Porque a Anatel Não é proibida no Brasil Mas ela não é proibida no Brasil Mas ela não informa Mas é isso É isso que eu Exato 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 Que você digite Dois Eu digitei dois Aí não tem Nenhuma informação Está entendendo Ela não passa Se ela manda de volta Está entendendo É só deixar Ela pega um pobre Alguma coisa Ela pega E pune o pobre Manda o produto Do pobre de volta E a própria Anatel Não tem informação Nenhuma A central Manda pro site E o site Manda pra central Está entendendo Fica esse jogo De empurro e empurro E ninguém sabe De nada Eu acho que Nem o presidente Da Anatel Sabe como é Que é Fazer as coisas Alô Eu entendo Já tem algo mais É Liguei pra Pra A central Pra homologar Um produto A central Não sabe Como homologar Manda pro site O site Manda pra central Então a gente Não tem informação Nenhuma Pra mim Não tenho mais O que falar Porque não tem Informação Nenhuma Não tem Informação Nenhuma É Eu vou avaliar O que eu não Fiquei sabendo De nada Ó Nossa Não vou nem Qualificar Aí vocês viram Pessoal Que a Anatel Rasgou a constituição Ela não Ela não Segue o artigo 66 Do código De defesa Do consumidor Ela não Segue o artigo Primeiro Da constituição Brasileira Ela não Segue a portaria Da receita Federal 157 Portaria 157 A lei 8078 Barra 1990 Nada É pro pobre E tudo É pro rico Você Ela não Te dá O direito De nada Agora Do rico Ela dá O direito O rico Pode importar Tudo Com grandes Marcas Importa Produto Da China Produzido Na China E desenvolvido No Brasil Aí eles Podem importar Mas você Não pode importar Nada não A Anatel Rasgou a constituição As portarias Dela Valem mais Do que as leis Brasileiras Pro pobre Não pode fazer Nada Esse vídeo Foi muito difícil Porque a gente Teve que se basear Na lei 2023 Vai acontecer Alguma coisa Não vai acontecer Nada A Anatel Não sabe nada A Anatel Quer a desinformação Do povo brasileiro Agora A Anatel Pode fazer Mais uma coisa Junto com a Receita Federal Pode pegar Os box Aprendido De um pai De família E colocar Escolas municipais Escolas estaduais Em faculdades Sem homologar Como eu já mostrei Para vocês No vídeo Isso aí Ela pode fazer Mas você Como cidadão Brasileiro Que paga Seus impostos Você não pode Fazer nada Você não tem Informação Nenhuma Você não tem Informação Nenhuma A Anatel Não passa Nenhuma Informação Para você Agora Como você Quer comprar Um produto Não tem Aquele dinheiro Quer comprar Um produto Fora do Brasil Alguma coisa A Anatel Faz o que? Chega em Curitiba Chegou aquele produto Em Curitiba Foi O correio Mandou para a Anatel Mandou para a Anatel A Anatel Viu que era TV Box Voltou Não te deu Nem o direito De tu homologar E errado O atendente Não sabe De nada A Infornet TV Quando homologou Os TV Box Teve que ir Numa agência Da Anatel Deixar o produto Lá Para eles Fazerem Toda a verificação Do produto Para dar Uma certificação Você vê Que aquele profissional Ali Não dá Informação Nenhuma Não sabe De nada Esse vídeo Foi feito Sem corte Nenhum Você vê Que o pobre Não tem direito Nada No Brasil Só o rico Agora ele pega Um box Desse nacional Vende a 500 600 reais Um box Normal Só para deixar Sua TV Smart E quem paga Conta É você Paga milhares De imposto Anatel Que é isso Favorecer os ricos E os pobres Sem formação Nenhuma Você não tem Formação Nenhuma Tá Então isso é um vídeo Informativo É um vídeo Dentro da lei Anatel Rasgou O código O artigo 66 Do código De defesa Do consumidor Pense Você comprar Um celular E receber Só a caixa O celular Não veio não Tá certo Que é isso Se tu compra 200 mega Tu tem que receber 200 mega A Anatel Faz uma portaria Que aquela portaria Tá valendo mais Do que a lei Ela tá passando Por cima da lei Aquela portaria Tá passando Por cima da lei Tá Tá passando Por cima Que é lei O artigo 66 Do código De defesa Do consumidor É lei O artigo Primeiro Da constituição É lei A portaria Aqui é a portaria Da receita federal 157 Não serve De nada A lei 878 Barra 1990 Não serve De nada Para a Anatel Então a Anatel Rasgou A constituição Rasgou A constituição E botou As portaria Dela Para valer Mais do que A constituição Esse é o Brasil Que a gente vive O Brasil De desinformação Para os pobres E tudo Para os ricos Aí eu te pergunto Que Brasil É esse Muito obrigado Que papai do céu Abençoe cada um De vocês Coloca na descrição Desse vídeo O que você acha Da Anatel Muito obrigado